Bem, aqui na SC283 da tarde desta terça-feira, chuvosa, aqui na região, aconteceu um acidente. Estou vendo um veículo de Seara e também um caminhão com placas a princípio de Chapecó. Também é um caçamba. Condutor, teve alguns ferimentos, senti algumas dores, também foi conduzido ao hospital pelos bombeiros. Uma certa gravidade, Polícia Militar está no local orientando também o trânsito.